E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa, mas não tô tão de boa não. Mano, hoje o negócio é o seguinte, vocês lembram que um tempo atrás eu recebi uma visita aqui no portão de casa e essa visita foi um vizinho que mora aqui na minha rua. Esse vizinho pegou e veio aqui em casa, veio reclamar, ele veio falar que não gostava do som das motos e não gostava que eu passava ali na rua com menina na garupa. Eu acho que o cara não deve gostar muito da Letícia, porque a menina que eu passei na frente da casa dele é a Letícia. No dia que eu levei a Letícia pra andar na minha nova moto, a MT-09. E esse vizinho chegou aqui na frente, mano, reclamando, metendo o pau em mim. Falando que eu fazia barulho, falando pra mim arrumar outro emprego. O cara embaçou com o meu trampo no YouTube, você acredita? Ele falou pra mim arrumar um emprego diferente, um emprego de bater cartão e não fazer vídeo. Eu falei, mano, vai cuidar da sua vida, por favor. Tipo, esse vizinho, ele chegou aqui e reclamou um monte de coisa. Tipo, geralmente vizinho tem reclamação assim por causa de negócio de festa, por causa de coisa desse tipo. Não porque o cara carrega uma menina na garupa da moto. Você vai entender o que esse cara tá querendo dizer. E o lance é o seguinte, ele veio ali, ele reclamou, ele falou um monte de coisa. Eu falei pra ele, ó, mano, o seguinte, tô aqui, tô fazendo minhas coisas, tô de boa. Não tô incomodando você e não tava mesmo incomodando ninguém. E ele pegou e me ameaçou, falou que ia chamar a polícia, isso e aquilo. Eu falei, beleza, pode chamar. E o que tá acontecendo hoje é um negócio bem estranho. Acontece que o seguinte, eu recebi um bilhete, igual aquele bilhete que eu recebi do vizinho. E esse bilhete, pelo que eu vi aqui, foi escrito pelo filho do vizinho. Ele deixou um bilhete, pegando e marcando o horário comigo, falando que ia vir aqui na frente, que queria conversar comigo e tava escrito que é o filho do vizinho. Eu fiquei pensando, falei, mano, quem que é o filho do vizinho? Pronto, só isso que faltava. Tipo, galera, eu acabo entrando em cada confusão, tem hora que, mano, que nem eu acredito. Eu falo, mas não tá certo, não tá certo esse negócio, sabe? E ele deixou o bilhete ali, falando que ia estar aqui duas e meia. Eu peguei e falei, beleza, então, né, mano, tá vindo aqui, vai ter que gravar. O cara quer vir aqui na minha casa, eu posiciono as câmeras mesmo, não tem conversa. E o que é que eu fiz? Eu já fui, já posicionei duas câmeras ali na frente, pra na hora que ele chegar, a gente conseguir gravar tudo. Mano, vamos ver o que o filho do vizinho quer, vamos ver o que ele vai falar pra mim. Eu não sei, às vezes ele pode até acompanhar o canal, ser algum inscrito. Mas, enfim, tô bem ansioso pra dar o horário, pra gente ver o que esse menino quer. Porque, mano, deixar um bilhete e marcar o horário ali na frente, isso não é coisa de gente normal, não. Não é normal. Ó, como vocês podem ver, é duas horas da tarde agora. Então, tipo, a gente tem aí meia hora. Vamos esperar ele chegar. E na hora que ele chegar, meu irmão, a gente vai ver aí de qual que é. Sério, eu quero ver, mano, o que que tá rolando. Porque, tipo, eu tô confuso, tô confuso, beleza? Vamos descer lá embaixo, vamos esperar o interfone tocar. E na hora que tocar, meu amigo, a gente vai sair pra fora e vamos ver aí o que que tá rolando. Vamos lá. Dois mil anos depois. Opa, e aí, meu? Você que é o Guilherme? É mesmo. Tranquilão? Tranquilo. Suave na nave, doido? Beleza. E aí? Beleza? Que boa. Oita, foi mal, meu. O bagulho ali também, também, velho. O que que tá acontecendo aí, velho? Você quer entrar aí, tomar uma coca aí? Não, 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 eu já não quero. Quer dar o tibu na piscina ali? Não, não, tranquilo. É? Então, parceiro, eu vim ver... Faz tempo que você mora aqui, não? Faz, faz uns dois anos. Dois anos? Sim. Caramba, quase o mesmo tempo que eu, então. Como, louco? Não faz nem três meses que você mudou aqui. Opa, louco, faz muito mais, rapaz. É, não faz jeito. E aí, velho, o que 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 você conta de boa de boa, gente? Tem que fazer nessa vila aqui, velho. Que que tem, eu quero que é calma, tranquilidade. Você tá de boa, não sai muito? Não, eu tô de boa, fica só em casa mesmo. Eu vi que você deixou o bilhete aí, aconteceu alguma coisa de errado? Deixou o bilhete. Meu pai já veio aqui uma vez reclamar do que o seu pai é aquele que veio aqui? É, ele mesmo. Rapaz, eu dei bimbo aqui, irmã. Rapaz, você olha, abriu a minha cara, meu pai de imbérico. Feio o bapo da boca, disse que são cachaça, irmã. Pô, meu pai de imbérico, não sei, irmã. Chegou aqui arrumando a entrega. Até você que tô todo dia com festa aqui, menina, balada aqui da sua cara. Você não gosta de mulher? É, não é dedo, não. Você não gosta de mulher, não? Eu gosto de mulher, mas eu gosto de mulher. A minha mulher, não putaria, essa putaria que eu tô aqui no colo, não. Ih, tô de sei não, tô achando que essa coca sua é fã, hein? Não, sai fora, parceiro, tá tirando com a minha cara. Você vai vir aqui embaçar agora porque eu trago mulher em casa e daí? O que que tem a ver com a minha vida com a sua? Tem a ver com a minha vizinha aqui, você não mora em casa. Não, mas eu tô levando lá na sua casa? É, mesma coisa. Tô levando na sua casa, tô gastando energia na sua casa, água, tô pedindo alguma coisa pra beber. E essa aqui, você não leva em consideração, não? Não, mas aqui tá de boa. Igual eu falei pro seu pai lá, seu velho que chegou aqui muito louco aqui, ó. Chegou aqui doido. E peguei e falei pra ele, ó. Não tô fazendo péssimo, mas eu não gosto de gravar meus vídeos aqui que tá de boa, entendeu? Tem coragem de falar isso na minha cara, né? O que? Eu tô falando, cara. Meu pai nem bebe, parceiro. Chegou muito louco aqui, tio. Meu pai nem bebe. O que que você tá falando aí? Ele nem bebe. Chegou muito louco aqui, mano. O que você tá falando aí? Ele tá louco aqui, mano. Chegou aqui, chegou assim, ó, o homem velho remédio, cê tá falando que ele bebe? Ah, irmão, mas falar bem a verdade. Que jeito, parceiro? Não sei, não sei se é bem assim, não, hein. Se é bem assim, não, mas vai ficar a dica aí, obrigado aí. E fica de dica aí, tio, eu vou ligar pra polícia, beleza? Se você não parar, já falei, vou ligar pro bate, vou ligar pra mulher maravilhosa, pra quem quiser. Você tá tirando, né? Meu irmão, o canal é o seu quadrado, entendeu? Isso aí não vai ficar assim, não. Você pode achar, calma, eu tô falando com você, ué. Por que você tá fechando aí? Você quer entrar? Não, eu não quero entrar, mas por que você tá fechando aí? Quer assistir Netflix comigo ali, abraçado? É, Netflix, vai ser. Então, o que você quer cantar na minha casa, tio? Ô, 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 ô. Fala, irmão. Deixa o bagulho aberto, tô conversando com você, cê não tá vendo? Já tô conversando com você. Se não tá vendo que eu tô conversando com você, cê tem que ver aí. Por que você quer fechar o portão, cê tá com medo agora? Ah, eu não bebo, eu não bebo, minha família não bebe. Você também tá louco? Minha família inteira, minha família inteira não bebe. Eu acho que cê tá ligado. Eu tô conversando com você, cê não tem coragem de olhar na minha cara pra conversar. Então vai, cê não quer andar de xj, aí? Aqui, andar de xj, parceiro. Acho que eu li que cê aqui tá colocando de gira aqui, ó. Cê quer andar na garupa, cê tá aqui alugando, não? Ó a minha cara, gente, que anda essas merdas. Não deixa entrar ali na minha cara pra ver minhas coisas aí, dá um trote de bolo de cê. O negócio é o seguinte, se eu acabar isso aí, eu vou ligar pra polícia, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou levar um iscão lá pra sua casa, você fica feliz. Eu não bebo. Eu não bebo. Ó o bafinho. Ó o parceiro, ó. Ó a minha cara, ó. Tá tirando com a minha cara, né? Não tenho bafo não, ó. Cê decide aí, eu tô morando aí igual seja aí, entendeu? Cê vai parar com essa fita aí? Ou não? Ou não vou ter que tomar providência? De andar de moto? Não vou parar não. Andar de moto, cê pode andar sossegado. Agora fazer isso aí que cê faz, eu quero isso. Beleza, beleza. Vou viver minha vida viva de vocês aí, né? Beleza? Então de novo então. Tchau então. Depois eu mando um Jack Daniels lá pra você, tá? Ei Jack! A verdade te joga, né? Pode ficar o mano encrenca. Ó o Tai. Ó o Tai. Invejoso. Invejoso. Ó o Tai. Bom, ele foi embora. Pelo visto, mano, o filho do vizinho também tá estressado. Eu achei que era até inscrito do canal, mas pelo visto não é. Ele pegou e veio, veio querer comprar a briga do pai mesmo. Tipo, veio achar ruim. Eu até comentei com ele. Falei, mano, ele tava bêbado. E muita gente comentou no vídeo que ele tava bêbado. Então eu também acho que ele tava bêbado. Eu acho que ele tava no grau, sim. Porque o jeito que ele tava falando tava muito estranho. Tipo, não tava com cara de quem tava normal, sabe? É meio complicado a gente pegar e entender isso aí. Mas enfim, o lance é o seguinte. Eu não sei o que é que o pessoal tá embaçando com as motos, entendeu? Porque eu não fico cortando giro aqui dentro de casa. Vocês podem ver que não tem nenhum vídeo de eu acelerando a moto com força aqui dentro de casa. Não tem nenhum vídeo. Então fica meio assim da gente acreditar no que ele tá falando, sabe? Mas vamos continuar. Afinal, essa casa aqui é alugada. Eu não posso sair daqui agora. E eu aluguei essa casa com o princípio da gente gravar vídeo. Então, meu amigo, não vai ser a vizinhança que vai fazer a gente parar de gravar nossos vídeos pro YouTube. E ainda mais agora. Postando dois vídeos por dia. Um 11 horas da manhã e outro 5 horas da tarde. Não vai rolar. Vou tentar tomar um pouco de cuidado, né? Vamos tentar sair com a moto desligada, né? Pra não ligar a moto. Porque deve tá incomodando ligar a moto. Não pode ligar a moto. Até MT pelo jeito tá incomodando, sabe? Porque o dia que o pai do menino veio aqui reclamar que eu tava andando com o menino na garupa de moto, eu tava com a Letícia da MT. Não tava na XJ fazendo barulho. Então já começa a ficar meio duvidoso esse negócio aí. E bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Se vocês acham que realmente eu posso tá errado ou não. Comenta aí que eu vou tá de olho, beleza? E lembrando pra você que não é inscrito ainda no canal. Se inscreve aqui porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima hein, é nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau.